Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês a doutora Jaqueline Amar. Tem tanta coisa legal para falar. É um prazer, doutora. Obrigada, Fernanda. É um prazer enorme estar aqui com vocês também. Que bom. Doutora Amar, seu currículo é impressionante. Pós-graduada na França, geriatra e gerontóloga. Especialista em envelhecimento e longevidade. Está fazendo esse curso nos Estados Unidos que eu quero saber. Qual a sua atuação na clínica? No que consiste efetivamente a sua especialidade na vida das pessoas? Em primeiro lugar, é ótimo estar aqui com vocês. Obrigada por esse convite. É uma especialidade linda, né? É um currículo trabalhado ao longo dos anos, com muito suor, muita dedicação. E esse último curso que você falou, eu por acaso acabei de saber o resultado dele. E eu terminei. Foi um curso de cinco anos. É o que a gente chama de um fellow. É a especialização maior dentro da área de envelhecimento e medicina regenerativa, que a gente chama, né? É o que a gente faz aqui na clínica é exatamente isso. É tentar entender como o envelhecimento acontece. E cuidar disso. Entender o envelhecimento dentro da célula. Como é que as coisas acontecem? A gente sabe que o envelhecimento começa muito cedo, né? A gente atinge um auge biológico por volta dos 26, 28 anos. Faz um platô ali de um, dois anos. E a partir dali, mais ou menos 30, com variações individuais, é óbvio, a gente começa então a declinar. Claro que ninguém aos 40 tá velho, aos 50 tá velho, mas a gente já não tá mais no auge. E o envelhecimento começa dentro da célula. Não é fora, não são as coisas que a gente vê. Começa tudo lá dentro e a repercussão do que acontece lá dentro é o que a gente sente e vê aqui fora. Então, quem estuda envelhecimento tem que aprender a tratar o que acontece dentro da célula. O envelhecimento celular. É isso que a gente faz. Muito legal. O que é geriatria e gerontologia? É, a geriatria, ela estuda as doenças do idoso, né? Ela tá dentro da medicina convencional que dá diagnóstico. Então, ah, o senhor tem Alzheimer, ah, o senhor tem Parkinson. Mas já tem. Claro, tem todo o valor. A medicina é linda em qualquer olhar dela. Mas o olhar de quem estuda envelhecimento é de menos dar diagnósticos e mais evitar diagnósticos. Então, como é que a gente evita chegar a ter Parkinson? Como é que eu minimizo as chances de ter Alzheimer, de ter outras doenças? Como é que eu uso a medicina pra viver melhor, né? Aí eu costumo dizer sempre aqui na clínica que o tempo que a gente vai viver não depende muito da gente. Depende de outra galera aí, né? De outra dimensão, talvez. Mas como a gente vai viver depende da gente. A gente sabe que 80% da nossa longevidade tá nas nossas mãos. A gente escolhe o que a gente faz na nossa vida. Então, é isso. A gerontologia é a ciência que estuda isso. O que que tá acontecendo com você e como é que a gente faz pra viver melhor, pra envelhecer melhor. E o que que acelera o envelhecimento? Olha, eu diria pra você que os hábitos de vida, né? E dentro dos hábitos de vida, eu acho que se eu puder ser bem objetiva e pontuar alguns, alimentação. Eu costumo dizer, eu tenho um filho de 20 anos que eu trato desde os 7, como eu tava te falando há pouco. E isso é uma outra coisa importante, né? As pessoas acham que tratar envelhecimento é quando a gente tá ficando velho. Não, é desde sempre. É quando o teu filho nasce, você tem que ensinar ele a comer. Você tem que ensinar ele os hábitos legais de vida pra que ele tenha uma vida boa e longeva, né? Então, dentro dessa questão de quais são os hábitos, o que que acelera o envelhecimento, a alimentação é fundamental. E eu dizia pro meu filho, o que a gente come não é comida. O que a gente põe na boca não é comida. É um bilhete. É um bilhete que vai ser lido e respondido pelas suas células. Então, na verdade, os nossos hábitos são bilhetes. Que vão ter a resposta das nossas células. Então, vamos botar bilhetes legais pra dentro. Vamos escrever esses bilhetes. Porque a gente que escreve, né? Os bilhetes, né? Então, vamos escrever bilhetes direito. Escolhe o que você vai comer. Então, dentro da alimentação, obviamente, o açúcar talvez seja o maior vilão de todos, né? E a falta de sono. É um grande acelerador de envelhecimento também. O exercício errado. A gente fala muito em exercício como uma coisa importante pra longevidade, né? Realmente é. Inclusive, a gente sabe hoje que a sua capacidade aeróbica sempre foi o maior marcador de longevidade. Hoje em dia, a gente sabe que não mais. Claro que o exercício aeróbico é importante. Mas a sua força muscular e sua potência muscular são mais importantes como marcadores de longevidade. Então, o exercício é importante. Agora, cabe... Fernanda, tô diante aqui de uma super atleta, né? Eu acho que cabe uma ressalva de dizer que o seguinte, o exercício da longevidade é pouco sempre. Exercício demais acelera o envelhecimento, inflama o corpo, desgasta o corpo. Então, é equilíbrio no que a gente faz. Equilíbrio na alimentação, no sono, no exercício, no equilíbrio dos hormônios e por aí vai. Então, equilibrando essas coisas, equilibrando os hábitos, eu acho que a gente vai bem. Uma boa rotina alimentar adequada, exercícios físicos, regulares, enfim, podem vencer um DNA ruim? Ou seja, uma genética de patologias ou obesidade, etc? Isso é uma coisa super importante. Eu costumo dizer o seguinte, a gente não é escravo do nosso DNA. Você pode ter nascido com uma genética desfavorável, mas a forma como você lida com a sua vida, com os seus hábitos, determina se esses genes vão ou não se manifestar. Então, a chance de uma genética desfavorável se manifestar é muito pequena, é em torno de 10%. Quer dizer, 10% pode ser muito, mas comparado aos 90% que você tem na sua mão, é muito a nosso favor, né? Por que algumas pessoas se alimentam adequadamente e não conseguem emagrecer? Isso é uma grande verdade, né? E a gente vê isso muito, né? As pessoas chegam, ah, não como nada, faço uma hora de esteira, duas horas de bike. Eu acho que tem algumas coisas, assim, se eu puder resumir, a primeira coisa que eu mais vejo de aterrada. Então, as pessoas acham que estão comendo bem e não estão comendo. Então, assim, comem quilos de fruta por dia. Fruta é saudável? É, mas em determinada quantidade. Então, alimentação errada. Uma outra coisa que eu vejo muito, Fernanda, é a tal da dieta fit. As pessoas acham que tem o sobrenome fit, que faz bem e que vai emagrecer, né? Então, come brownie fit, bolinho fit, tudo fit, e a balança não fica fit, né? Então, esse é o segundo grande erro pra mim, que faz parte da alimentação. O terceiro, a gente tá falando de pessoas que não têm doenças, né? Obviamente, causando a obesidade. Outro grande problema que eu vejo é a intoxicação. A gente sabe que a gente vive num mundo tóxico, né? E a gente tem a capacidade de detoxificar. A gente não precisa ficar fazendo programas detox. A gente equilibra o corpo, que o corpo vai detoxificar você. E o acúmulo de toxinas, quando você não tá detoxificando direito, impede a nossa queima, né? A oxidação de gordura, impede que a gente emagreça. Então, é fundamental que a gente mantenha o processo de detoxificação funcionante pra que a pessoa emagreça bem. Eu acho que essas são as três coisas mais importantes, né? Na pessoa saudável. No seu consultório, a doutora trabalha na prevenção e tratamento. Se os clientes são somente os idosos? Não, não. Na verdade, hoje em dia, o pessoal que eu trato, meus clientes, são todos, eu diria que 90% entre 24 anos e 55, por aí. Qual a maior dificuldade na rotina da sua clínica? Fernanda, olha isso, é maravilhoso o que você me perguntou, porque eu acho que vai ser bom pras pessoas ouvirem o seguinte. Pessoal, o que cabe pro outro, não necessariamente cabe pra você. Então, o tipo de alimentação é feito pra você. O tipo de exercício é de cada um. Então, é adaptar. Então, assim, a maior dificuldade que eu tenho aqui são as pessoas que chegam e dizem Ah, minha amiga X fez a dieta tal, tomou o remédio tal, o suplemento tal, então eu também vou tomar pra ficar... Não. Você é único. A coisa tem que ser individualizada mesmo. Exatamente. Isso é uma grande dificuldade. Imagina. Tem uma frase clássica que diz Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. A doutora é muito linda e certamente tem um programa e planejamento para a qualidade de vida e saúde. Se cuida tão bem quanto cuida dos seus pacientes? Sim. Bom, obrigada pelo elogio. Sim, eu costumo brincar aqui que eu sou a minha maior cobaia. Tudo que eu estudo, eu primeiro testo em mim. E vejo... Porque, assim, às vezes o que é no livro, você precisa do entendimento de como é que acontece, o que a gente sente. Então, eu me cuido, sim. Tudo que eu falo aqui, eu faço em mim. As pessoas que me conhecem, que me veem no dia a dia, sabem que eu tento comer bem, eu tento me exercitar bem, eu tento dormir bem, eu tento fazer tudo que eu estudo, eu tento fazer. Que mensagem que você quer deixar para as pessoas que estão nos ouvindo agora? É, eu acho que a gente vem de um ano difícil, né? De muitas dúvidas, muitas incertezas, sofrimento, muitas vezes, alívio, tantas outras, graças a Deus. E eu espero que cada um de nós, esse ano de 2021, cada um de nós tenhamos um ano feliz, pleno, saudável, que a gente possa respirar livremente, sem máscara e sem medo. E isso, cuidem-se sempre, porque nosso bem mais precioso, sem sombra de dúvida, é nossa saúde. E ela está, muitas vezes, nas nossas mãos. Cuidem-se. Ouçam o que a Fernandinha tem para dizer, que ela tem muito para mostrar para vocês. Que bom, obrigada, doutora, adorei. Um beijo, querida, obrigada. Obrigada. Um beijo, querida, obrigada.